Música Bem, então posso pelo menos começando fazendo uma outra pergunta e a partir dela quem assistiu algumas das aulas anteriores aulas estou chamando eu opa, então quase todo mundo o pessoal que está aqui está mesmo fidelizando Bem, aos que não estão presentes eu vou passar uma informaçãozinha bem breve aproveitando então enquanto eles lá remanejam a aparelhagem então pessoal o nome geral que eu escolhi para esses encontros que serão 22 foi o de Brasis Brasil que é um nome que suscita uma certa consideração e que eu estou deixando andar aqui os nossos encontros para no final a gente discutir conversar sobre esse sobre esse nome sobre esse conceito talvez então eu ao longo desses últimos anos eu tenho tentado encontrar uma espécie de história do que eu chamo de mundo cultural popular brasileiro do que foi chamado de folclore embora ainda seja cultura popular e eu apenas enfeitei um pouco ampliei o sentido do nome cultura popular para o mundo cultural popular corrente popular de cultura brasileira e essas minhas incursões de estudo e pesquisas estão na busca de uma espécie de uma historicização como entender as manifestações populares brasileiras principalmente aquelas que eu chamo de cênicas a poesia a dança a música o teatro como as compreender dentro de um contexto histórico dentro do contexto de uma corrente de cultura cujas representações simbólicas cujas formas simbólicas ou seja cantos danças formas poéticas narrativas ritos se conversam daí a minha utilização do nome corrente cultural nós não temos ainda uma uma visão nesse sentido os escritores os pesquisadores os estudiosos que se dedicam a esse universo normalmente são atraídos por temas específicos aqui os batuques ali as folias de reis acolá capoeira o frevo e assim por diante e as vezes nós temos a impressão que essas manifestações são dissociadas uma das outras que fazem parte de universos distintos e daí constato eu a de certa forma a arbitrariedade com que a gente chama essa cultura de multicultural as culturas populares brasileiras o conceito de diversidade cultural que é muito utilizado em que medida esses conceitos são aplicáveis ao que eu chamo então a corrente cultural popular brasileira que tangencia que corre de certa forma paralela a outra a corrente cultural europeia ocidental contemporânea talvez então essa minha busca foi nesse sentido e como eu apresentei no início eu parti dos chamados troncos formadores e me utilizei de uma de uma de um parágrafo de Mário de Andrade em que ele fala da exaustiva repetição de que no Brasil nós somos fruto a cultura da dos estoques culturais negros africanos índios indígenas e ibéricos mas aqui corresponderia exatamente esses estoques culturais por exemplo africanos de onde viriam qual a predominância deles então percebi que há uma predominância muito grande da cultura banto estou agora fazendo uma pequena síntese do que foi dado 75% dos escravos dos escravizados africanos que vieram para o Brasil foram da região congo-angola e ligados a de alguma forma a etnia banto e a língua e o proto banto depois depois no Brasil o tronco tupi teve um papel muito grande e em terceiro lugar uma coisa que é muito importante e que a gente não viu até aqui até onde eu saiba a questão da presença portuguesa no Brasil que sempre identificamos dentro de uma de uma de uma manifestação de uma contribuição geral a contribuição portuguesa e não percebemos que a sociedade portuguesa quando o Brasil é achado invadido conquistado etc já era uma sociedade estratificada ou que bonito era uma sociedade em que havia o que a gente chama hoje no Brasil de uma cultura popular ligada sobretudo ao mundo agrário essa cultura era vivenciada por lavradores principalmente pessoas da terra mas quando ela quando esses portugueses vieram para o Brasil desse extrato social subalterno desarrendado não só gente do mundo agrário mas órfãos desertados aventureiros pedreiros pescadores e é esse pessoal que detinha então uma cultura que vai se fundir a cultura basicamente dos dos bantos das pessoas de Congo e Angola regiões de Congo e Angola dos grupos tupi que estavam em todo o litoral e vão criar uma espécie de uma eu usei aqui palavra de um humus cultural uma massa de cultura que vai fundar que vai ser a base disso que nós chamamos de corrente ou cultura popular no Brasil isso sinteticamente apresentado espero que incite as pessoas a estudarem como isso que eu estou chamando desse humus de cultura oferece vários caminhos de estudo por exemplo se esses estoques vieram através desses troncos formadores como é que o material de cada as contribuições de cada uma dessas desses troncos formadores se juntaram então falei eu aqui dos mitos fundadores ou os mitos de origem só pude apresentar um que foi a família que eu chamo dos janeireiros que é um nome que não existe mais no mundo popular os tiradores de reis os reiseiros que foram criar as folias de reis foram criar os pastorizes etc até chegar aos espetáculos tais como bumba meu boi como cavalo marinho alto do guerreiro etc etc um outro mito fundador é o dos batuques as reuniões dos escravos após a labuta do trabalho semanal em que tiravam seus cantos suas danças seus mitos e que levou a criação da família dos batuques onde estão o tambor de crioula o batuque paulista o jongo presente aqui nessa região o carimbó lá em cima o mar abaixo o súcio etc e um outro mito fundador é o das congadas fruto quer dizer congadas moçambiques maracatu cucumbis frutos do consórcio entre as irmandades religiosas negras e o rito de coroação de um rei negro então a partir desse encontro uma outra família nasceu floresceu então esses três mitos fundadores são responsáveis por uma imensidão de manifestações no Brasil primeiro porque eles vão fruto do primeiro ciclo econômico no Brasil canavieiro as regiões de Olinda Recife e o recôncavo baiano são aquelas aqueles lugares aquelas áreas que de início começaram a fundar essa máquina cultural né os ciclos restantes ajudaram a difusão de ciúmes como eu estou como eu estou falando né através das migrações internas migrações que foram para Minas para a região do algodão para a região do café e essas regiões acolhiam ainda os mesmos nutrientes digamos culturais aqueles vindos pelas pelas famílias Congo e Angola não é pelos portugueses por exemplo em Minas Gerais durante o ciclo de ouro houve uma verdadeira ausência de portugueses da região do norte e outra coisa interessante muitos portugueses vieram da região do Minho Douro etc bem esse é o pano de fundo geral dessas manifestações e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês aqui a questão da poesia como é que a poesia se insere dentro dessa plataforma dentro desse universo quais são os elementos protoformadores até onde ela foi então eu vou começar aqui com uma com uma canção e aí a gente depois conversa então meia noite anjos emissários em conta de sete de aura azulada falaram pra ele punhando as espadas és tu escolhido bispo do rosário terás de fazer o teu inventário e reconstruir e reconstruir o universo sem par pra diante de Deus tu te apresentar vestido em teu manto vermelho sem telha entrou no hospício da praia vermelha cantando um galope e na beira do mar aí agarrou-se aquela missão mas todos diziam que era loucura sozinho acendido a dor a ladrura de ter de fazer a reconstrução de enorme tarefa e tudo a mão só tinha sucata para começar sem barco de adão para ele soprar só caco de vidro tacos de telha ali no hospício da praia vermelha cantando um galope na beira do mar juntando pedaços de pancaixotes com pregos botões colheres canetas flanelas lençóis agulhas chinelos brinquedos moedas velho alofote lutou contra todos virou dom quixote com lixo a empreitada pôde terminar até que um anjo veio buscar e aí com meu Deus fizeram parelha saiu do hospício da praia vermelha cantando um galope na beira do mar ooooh 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 Eu não sei se vocês já ouviram falar do Bispo do Rosário. Não é verdade, não era um clérigo. Era um homem negro, pobre, nordestino. Nasci na cidade de Paratuba, no estado de Sergipe. E era um homem que tinha um problema de esquizofrenia. Veio para o Rio de Janeiro. E na cidade do Rio de Janeiro, precisamente no dia de Natal, ele foi acometido de um surto, desses surtos esquizofrênicos. E nesse surto, ele via a figura de Deus, segundo ele, acompanhado de sete anjos, empunhando espadas, que o convocavam para reconstruir o mundo. E ele decidiu reconstruir o mundo, coisa que não é muito fácil. A partir da construção do que, hoje em dia, o mais comum é meio até besta, assemblagem, assembleia. Ou seja, ele reúne materiais os mais diversos. Habitualmente é aquele que nós não usamos mais. Isso que, muitas vezes, a gente chama de lixo reciclável. E, a partir disso, ele constrói plataformas, objetos, esculturas, bordados, etc. E assim ele fez, construiu ao longo dos seus restantes 50 anos de vida, uma obra monumental. Então, esse poema, ele traz um pouco isso, como vocês perceberam. Então, aqui nós temos, qual é o tema, o sub-tema da poesia? Da quadra ao galope a beira-mar. Eu comecei com o galope a beira-mar. Não sei se vocês já ouviram falar dessa forma. É uma modalidade poética, utilizada pelos cantadores, brasileiríssima, autóctone. E essa aqui foi a primeira estrofe. A poesia brasileira, a poesia popular, ela se estende por todo o país. Com algumas áreas, me desculpem, com algumas áreas de maior intensidade, no sentido das formas, das modalidades, e até da vivência mesmo do exercício da poesia. A região nordestina, sobretudo o sertão do Nordeste do Brasil, é aquela de maior florescimento. Contexto histórico, contexto econômico, cultural, levam a essa área do Brasil a ser um celeiro, a ser um ponto de difusão e de criação poética. Olha, eu não gosto muito dessas comparações, não, porque é meio besta, não é? Mas é uma das maiores, provavelmente, do planetinha. Há alguns livros que catalogam essas formas poéticas, livros de edição regional. E alguns desses estudiosos, às vezes, elencam mais de 100 modalidades. Eu discordo um pouco dessa catalogação, porque, muitas vezes, o que eles chamam de uma modalidade independente é uma variante de uma modalidade. Como a gente vai poder ver aqui nessa, na aula seguinte, e principalmente na oficina. Então, quando vocês veem essa estrofe, que eu chamo de estrofe uma espécie de tabuleiro, do território onde vai ocorrer o jogo poético. Então, nós temos aqui, nas oficinas, eu pergunto, o que é que vocês veem aqui? Alguém quer dizer o que é que, nessa estrofe, por exemplo, mais fácil? Quantos versos essa estrofe tem? Aí, isso é uma questão de contagem, não é? O verso, vocês sabem, que é a linha, linha pés que compõe uma estrofe. Na poesia popular, geralmente, o verso, ele, por si, já traz uma ideia, já é uma frase de sentido. Então, minha noite, anjos, emissários. Já é uma frase de sentido. Que vai ter mais sentido na medida que ela progride com as demais. Então, quantos versos nós temos nessa estrofe? Dez. Muito claro. Uma outra característica, os poetas populares dizem, habitualmente, que a poesia, do repente, é constituída de três elementos fundamentais. Métrica, rima e oração. Mas existem outros, como nós vamos ver daqui a pouquinho. É uma poesia de tudo diferente da poesia moderna. É uma poesia que está mais próxima da poesia pré-22, do que da poesia contemporânea. Não é uma poesia parnasiana, no sentido de que ela engessa, de que ela busca o requinte máximo, que era uma das críticas dos modernistas à poesia parnasiana, à poesia de Olavo Bilac. deixa, vamos romper com o rimar, com a métrica. Tudo isso foram elementos que foram, de certa forma, jogados fora pela poesia moderna. apesar de que poetas como os poetas modernistas mesmo, que vieram posteriormente, Carlos Drummond, João Cabral, Cecília Meirelles, criaram uma fala poética ambivalente. Tanto falam através de formas rimadas, metrificadas, quanto também em formas de poesia livre. Um poeta como João Cabral de Melo Neto, por exemplo, é um exemplo disso. O Cão Sem Plumas é um poema quase não rimado. Rimado não, quase não metrificado. Em compensação, a maioria das suas outras obras são constituídas, em sua maioria de quadras, em setilhas, em versos de oito sílabas. Muito bem. Versos de quantas sílabas poéticas? É uma diferença, sim, diferença entre uma, entre a forma. Então meia-noite, anjos emissários, então meia-noite, anjos emissários, onze, em conta de sete de aura azulada. Vamos passar. Bem, aí está todo o poema, não é? Passando. Outra. Pronto. E aqui nós temos o poema dividido em sílabas poéticas. as sílabas poéticas diferem das sílabas gramaticais por alguns pequenos ingredientes. Bem, o primeiro ingrediente do verso dentro desse universo que estamos tratando é que a última sílaba contada é a última sílaba tônica da última palavra. então, por exemplo, emissar é a última sílaba tônica, ou seja, rios não conta. Então, como a emissária é uma palavra paroxítona, ela só fica com uma sílaba de fora. Se fosse, por exemplo, uma palavra proparoxítona, ficariam duas sílabas de fora. Se fosse uma palavra oxítona, coincidiria a sílaba tônica com a última sílaba do verso, como a gente vai encontrar aí. Uma outra característica é que quando as vogais são átonas de duas palavras, uma que termina e outra que começa, então, a gente pode juntar. Podemos, não que seja obrigatória. Então, isso a gente encontra na sua segunda linha quando tem em conta de sete de aura azulada. Esse aí se junta e forma a única sílaba. Onde tem também, na terceira linha, falaram para ele punhando as punhan, onde é a sílaba tônica, no nhan, o du é uma sílaba átona. O artigo punhando as espadas, átono, punhando as espadas, então. Então, nós temos aí, então, os dois primeiros itens ou ingredientes. uma estrofe de dez versos ou linhas ou pés com versos de onze sílabas dentro dos quais, através dos quais, a gente observa essas características. Pode passar adiante. Aqui nós temos uma outra um outro ingrediente que são as rimas. Então, as rimas nessa estrofe, elas se configuram dessa maneira aí. O primeiro rima com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto com o sétimo e o décimo e o oitavo e o nono. Eu não vou explicar agora de onde vem essa rima, e isso vai ficar para a frente. E eu estou apresentando para vocês a forma poética talvez mais sofisticada, mais requintada pela complexidade utilizada pelos poetas populares. Na sua grande maioria, eles utilizam essas formas de modo improvisado. eu, por exemplo, quando compus essa canção com o poeta, com o amigo Wilson Freire, nós precisamos ler um livro sobre o Bispo do Rosário. Ou seja, esse é um poema que os poetas chamam poema ou poesia de gabinete. de gabinete. Eles não têm essa divisão poesia erudita e poesia popular. Não, de gabinete e aquela feita de improviso. E aí a gente até já leva essa questão. Em que medida esse poema ele é popular e é erudito? Para a maioria de vocês, ele é tão erudito quanto um sombito. Ou seja, as constâncias formais dele são tão eruditas quanto a de um soneto. E aí não chegou no fim da boiada. Então, vejam, uma outra coisa é o seguinte, é que as rimas são consoantes. Outra palavrinha chata. Quer dizer, com o som. Isso para a gente decorar a palavra mesmo. A gente tem que fixar essa palavra. Bem, se eu tenho uma rima consoante, ter a rima atuante. O que é a rima consoante? É aquela em que a partir da última sílaba tônica, foneticamente, a rima é idêntica. Ela pode ser até escrita diferente, por exemplo, uma palavra com cedilha e outra com dois S. Mas a sonoridade tem que ser a mesma a partir da última sílaba tônica. Emissários a gente pode rimar com palavras no singular e no plural. Emissários e rosário e inventário. Azulada, espada. A última sílaba tônica qual é? Azulada. Então, a partir daí, foneticamente tem que ser igual. Par, apresentar, centelha vermelha mar. Aí nós temos mais um elemento dessa forma poética que é a métrica ou a prosódia. Na métrica, não há prosódia. A métrica é a divisão silábica. Se vocês observarem, quando eu cantei, os versos são ritmicamente idênticos. Então, meia-noite, anjos emissários, em conta de sete de aura azulada, falaram para ele punhando as espadas. ou seja, há uma constância de acentuação entre os segundos, quinto, oitavo e o décimo primeiro. Oitavo, os poetas populares, às vezes, não falam muito, mas é quase uma constância natural originada pelo ritmo. Então, meia-noite, anjos emissários, em conta de sete de aura azulada, que eu fiz arpegiando, né? Mas o ritmo está aqui, ó. Então, meia-noite, anjos que ritmo é esse? Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião e quem quiser é o nosso baião. E aí a gente tem uma primeira demonstração de um casamento que se funda na poética popular brasileira, da rítmica, que tem uma base africana, o baião, ele vem das polirritmias africanas, é um ritmo sincopado, tum, 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 a sincope aqui, e que impregna praticamente toda a cantoria nordestina sertaneja, sertaneja nordestina. a gente vai ver isso daqui a pouco porque eu diria que a forma poética, o texto, ele tem uma base ibérica via Portugal e a prosódia, a rítmica é afro, é de base africana. É mais ou menos o seguinte, o nosso inconsciente é africano, no caso dessas formas poéticas. percebemos, mas não o nosso corpo percebe. Se vocês fossem dançar esse ritmo, tum, 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 vocês iam, os seus corpos iam traduzir esse ritmo sincopado. Isso se passaria inconscientemente, na maioria de nós. O texto, não, o texto a gente já percebe conscientemente. essa é uma divisão que habitualmente eu faço, porque muitas vezes as pessoas perguntam e na poesia você está apresentando uma forma, onde é que está essa, aquilo que você falou da presença africana, da presença indígena? Numa forma como essa, você não percebe, provavelmente não há presença africana pelo menos até onde eu possa formalmente constatar. Quando a gente fala daqueles três toncos, não quer dizer que toda manifestação popular brasileira é fruto de três pedaços, de três pedaços iguais, não. Essa conformação é variadíssima, não é homogênea. Então, na poesia, esses dois elementos são praticamente nessa região. Quando você vai, por exemplo, para a região do centro, Cateretê, Ururu, Calango, a própria malda caipira, você vai perceber que na dança, principalmente, na movimentação, a presença indígena já é mais mais fácil de se constatar do que na poesia da cantoria. E a presença indígena, por exemplo, no coco, no coco do Toré, no coco lá em Arapiraca, já se faz mais presente. O coco é um tipo de poesia divulgado sobretudo pelos emboladores ou pelos coquistas, que se der tempo a gente vai tratar um pouquinho. Bem, quando vocês veem essa forma como eu falei há pouco, a gente chega... Desculpe, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Não sei se vocês perceberam que a cada final de estrofe, nós temos uma frase que remete cantando galope na beira do mar. Não é propriamente um mote. Um mote corresponde a uma ou duas palavras, duas últimas frases, por meio do qual o poeta vai ter de improvisar o verso para que aquela ideia colocada no final da frase tenha sentido. Por exemplo, quanto é grande e suprema a natureza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Façamos que o Cristiano jogou aqui na minha mesa esse mote, quanto é grande e suprema a natureza. Um mote para ser jogado numa mesa de cantoria precisa ser escrito dentro dos preceitos da modalidade. Quanto é grande e suprema a natureza, não é um galope à beira-mar, é um martelo agalopado. Por enquanto, vamos ficar só com essa informação. Então, o martelo agalopado tem uma prosódia que não é a mesma do galope à beira-mar. O galope à beira-mar na segunda, quinta, oitava e décima, primeira. O martelo é na terceira, na sexta e na décima. Tudo bem que você não fique só para saber que são diferentes. Então, por exemplo, você desce. Quanto é grande e suprema a natureza. O elefante vive até 200 anos, chega a ter 20 metros de altura. O elefante vive até 200 anos, deixa eu ver se o senhor está aqui. treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando martelo agalopado. Duas linhas. quando as festas do céu vão começando e o trovão vai bramindo nos espaços, as correntes quais vão dos estilhaços de metal e faíscas vão chispando. Toda a ira do céu vai se acalmando, todo o ar fica logo iluminado. E se então eu agarro descansado na viola que há pouco estava muda, treme o sol, teme a terra, o tempo muda, e o cantando martelo agalopado. Então, o poeta, quando vai fazer o verso, ele tem que pensar naquele final que ele tem de colocar. Aí tem uma questão muito grande, tem uma questão particular que ele usa a palavra muda duas vezes. E isso não é legal na poesia, a não ser que tenha os sentidos diferentes. Deixa eu ver isso. O elefante vive até 200 anos, chega a ter 20 metros de altura, é o maior dos mamíferos sem engano, o mais puro, o mais frio dos africanos, justamente se... Estou me esquecendo, eu queria... Daqui para o final eu me lembro, eu não gosto de levar desafuro para casa. uma coisa. Bem, então... Sim, então, se conta, essa é a história, que numa peleja, um poeta chamado Zé Pretinho Cearense cantava com outro que agora não me recordo o nome, e ele, nessa cantoria, ele perdera. Perder numa cantoria é o seguinte, é você se engasgar na hora da resposta do verso, não ter resposta para a pergunta, para o maltrato do adversário, você, então, às vezes, coloca a viola, aí, pronto, você perdeu, não é? Às vezes, uma cantoria vai até o final, mas os versos de um cantador foram tão mais bonitos, tão mais imponentes, que o pessoal diz, ó, aquele poeta, há sempre essa... O espírito de competição é uma coisa muito presente, muito arraigada no nosso ser humano, não é? nós somos sapiens, ô criaturinha para dar trabalho, mas vamos embora. E aí, então, se conta que o Zé Preto perdeu essa peleja, essa batalha, e certa feita, Fortaleza, indo para a beira do mar, inspirando-se na buir, no voltar das ondas, compôs, então, o galope a beira-mar. Se é fato, se é lenda, se é vero ou não, a gente não sabe dizer muito, mas essa história circula muito através da tradição oral. Então, você veja, o martelo agalopado, isso a gente vai ver na aula passada, mas só que eu toquei. Certo dia eu subi numa zelação, fui ao céu e prendi as nebulosas, apaguei as estrelas luminosas dos planetas, parei a rotação. E São Pedro, notando a confusão, foi dizendo a Jesus numa entrevista, castiguemos, Senhor, esse egoísta que atreveu-se a apagar nosso planeta. Jesus disse a São Pedro, não se meta, que isso é só brincadeira desse artista. Olha o Baião, agora no Galopo, a Beira Mar, mesma coisa o Baião. Nasci no sertão, desfrutando as virtudes, dos tempos de verno, farto de bonança, depois veio a seca, fugiu minha esperança. Então, o Baião está aqui, sendo que no martelo agalopado, Ele é mais aguerrido, ele é mais aguerrido, mais ligeiro, mais épico, talvez, enquanto que no Galopo, a Beira Mar é um pouco mais molhado. E aí, então, ele se inspirou no ir e vir das ondas e compôs, então, o que ele chamou de galope à beira-mar. O ritmo induz a um galope, o baião. Inclusive, o movimento do cavalo-marinho é um movimento? O cavalo-marinho, por exemplo, o rito do cavalo-marinho é um baião, só que bem mais ligeiro. Quero ver queimar carvão, quero ver carvão queimar, quero ver queimar carvão, quero... Se eu fosse cantar o martelo galopado, não vai dar para eu entrar em provido. Será que todo dia eu subi numa zelação, fui ao céu e aprendi? Não tem poeta que consiga ter agilidade mental o suficiente para atravessar essa velocidade. No entanto, no cavalo-marinho, para que as figuras se movimentem, para que dancem, o rito precisa ser um pouco mais avechado, como se diz. E aí nós estamos, então, assim, a décima de onze sílabas, chamada endecassílabo, que um belo dia surge no Nordeste. É uma estrofe razoavelmente recente, talvez não tenha mais do que cem anos, cento, cento e poucos anos. E, como eu disse, representa-se o cume dessa catedral, a ponta lá, que é a poesia popular brasileira. Eu estou chegando, começando com essa, para mostrar o que é que uma estrofe tão sofisticada vem de uma muito simples e que está no inconsciente de todos nós, todos nós, que é essa aqui. Agora, pronto. Por detrás daquela seca passa boi, passa boiada, passa gente ruim, boa, passa minha namorada. Como eu não me der essa bichinha aí? Quadro, quadrinha, trova. O que é que ela tem? Vocês seriam capazes de dizer o que é que ela tem daquela outra? A gente viu que tem estrofe, verso, pés, para usar ordem, rima. Então, o que é que uma quadrinha só dessa? Ou seja, o que é que separa uma estrofe da outra? Um espaço em branco. Esse é a... Não existe outra. Outro ingrediente. Quantas sílabas tem o verso da quadrinha? Quantas? Quantas sílabas tem? Oito. Por que oito? Conta para mim. Não entendi. Não. Quantas sílabas? Sete ou oito? Sete. Por que sete? Porque também termina... Aquilo que eu falei do Galópea Biramar vale para tudo que fica, ou seja, para a sua ascendência. Então, a forma mais... A protoforma do Galópea Biramar no Brasil é a quadrinha. Então, ela tem sete sílabas, é chamada redondilha maior. A redondilha menor tem cinco. A acentuação vai até a última sílaba tônica, como ali, por detrás daquela sé, o rá não conta, passa boi, passa boiada, não conta, passa gente ruim e boa, passa a... Não. Ligou, passa a minha namorada. Quer dizer, a gente pode tanto colocar o artigo quanto não, não é? E a gente junta também as vogais átonas das palavras, a última e a primeira de duas palavras que se encontram. Hein? Porque não conta a última? Porque dentro do universo da poesia que a gente trabalha e de resto da poesia rimada brasileira, a gente só conta até a última sílaba tônica. É. É uma regra. Ou seja, a gente está trabalhando com uma poesia de regras muito claras. Quando um poeta quebra uma dessas regras, se diz que o poema ficou com o pé quebrado. O pé é a linha, não é? Então, é isso, é uma poesia de regras. No meu entender, onde há dois polos que estão o tempo todo se encontrarem. Que é o polo da ordem, do rigor, da forma. E o polo da vontade, da emoção, da ideia. Que, na verdade, fazem parte um pouco do nosso trânsito aqui no mundo. A gente está sempre tentando, desde a hora que acorda, arrumo minha cama ou não? Ah, não quero arrumar, quero tomar meu café. Tensão e organização. Estou dirigindo o carro, o telefone toca. Estou sabendo que não é para atender. Será que é meu filho? Estou esperando aquela notícia boa? Então, esse dilema, a gente tem em proporções bem sutis como em proporções abismais. E na poesia, a gente já treina isso de alguma forma. É uma forma com complexidades variáveis, como a gente vai ver. Então, fiz uma seleçãozinha aqui. Essas são algumas estrofes que a gente está acostumado a encontrar nos livros que trazem alguma coisa sobre essa poesia. E também circulam de boca em boca. Mas nós temos outras aí, como... Vamos um pouquinho lá para trás. Como é que essa poesia chega no Brasil? Como é que a quadrinha chega? A quadra está ligada ao caldo de cultura que se forma na Península Ibérica. desde quando? É difícil a gente... Os estudiosos não chegam exatamente a dizer quando, mas dão um valor muito grande à presença árabe através das formas poéticas árabes constituídas de refrão e, como dizem os espanhóis, de copla. Um refrão é uma frase ou duas frases que acompanham uma canção no sentido de que esse refrão se repete e entre a cantarolagem desse refrão alguma coisa improvisada, alguma estrofe copla em Portugal ou na Espanha e uma palavra que aqui no Brasil não se fixou. A gente diz a poesia, o estrofe. Esse procedimento, ao que tudo indica, se deve muito aos árabes durante a sua longeva permanência na Península Ibérica, começada em Portugal em 711 e que fica até 1113, me parece, quando na Batalha de Euríques os árabes começam a ser expulsos de Portugal. Coisa que não ocorreu na mesma época na Espanha, porque os árabes só saem da Espanha em 1492. o que fez com que a presença árabe na Espanha tivesse uma marca muito mais forte, Andaluzia, por exemplo, fisicamente falando, mas nós temos o cante e a dança flamenca, representações, manifestações que não aconteceram em Portugal devido ao tempo que foi menor, afinal, foram três séculos a menos. Presumo eu. Não, quer dizer, o tempo não estou presumindo, o tempo foi esse, quer dizer, presumo eu que um dos fatores, essa fixação maior, mais intensa na região da Espanha criou, deu à Espanha, inclusive, eu acho, uma vantagem cultural em relação à Europa. Porque, tirando o balé clássico, por exemplo, em relação à dança, a única manifestação que nós temos mais forte, codificada como linguagem é a da dança flamenca. Em nenhuma outra região da Europa, em toda a região da Europa, se plasmou o que a gente chama do balé da dança clássica. E mesmo o canto, as particularidades do canto flamenco dão à Espanha uma presença cultural, uma voz que nenhum lugar da Europa conseguiu dar. uma riqueza de cultura. Pois bem, então, a quadra, essa forma, é identificada também pelo nome de vilancico, da família dos vilancicos. O que são vilancicos? É um advérbio, não é? advérbio, ou seja, aquilo que vem dos vilões. No latim antigo, ícoco, me parece que correspondia a uma palavra com sentido de advérbio, ou seja, aquilo que vinha dos vilões. Coitados dos vilões, os vilões eram os habitantes das vilas, os reis, a corte vivia nos seus palácios, nos seus feudos, e ali no chão, na terra, viviam os vilões nas suas vilas. E os vilões nas suas vilas usavam muito do verso, da estrofa, para contar o que ocorria aqui e acolá. Como, de certa forma, aconteceu aqui com a literatura de Cordel. Só que a literatura de Cordel era, foi, é, escrita, mas uma poesia de natureza oral. Muito bem, nessas formas poéticas, nesses vilancicos, ao que tudo indica, se estabiliza a quadra. Provavelmente, nem era chamada de quadra. e aí a igreja, como sempre, muito, muito ágil, muito hábil, ela se apropria dessa forma para injetar dentro dela o seu conteúdo religioso. Uma forma de catequese. vou usar uma palavra simpática. E a quadra ficou muito impregnada de sentido religioso. Até hoje, por exemplo, quando você escuta as Congadas, os Moçambiques, as Ovações a São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, são todas feitas em quadrinhas. E é assim que muitas dessas quadrinhas chegam ao Brasil. por exemplo, vimos honrar Jesus nas palhinhas deitado. O candeio está sem luz numa ribana de gado. Essa aí é uma quadrinha portuguesa. Vocês veem até pela palavra. Arribana é uma palavra muito não comum entre nós. Já as janeiras vieram, os reis estão a chegar, os anos amadurecem, estamos para durar. aqui no Brasil peço a Estrela do Oriente para ser a nossa guia nessa hora aqui presente até a entrega da folia. O guia com folia, às vezes até os poetas rimam a primeira com a terceira, mas não é comum no mundo popular. Deus o salve a Casa Santa, onde Deus fez a morada, onde mora o Cali que se bem, porque hoje é consagrado um versinho, uma estrofe muito difundida e que está presente em várias manifestações populares. Essa estrofe, só ela mereceria uma aula completa. Para a gente, por exemplo, eu identifiquei essa estrofe em pelo menos sete manifestações populares brasileiras com ritmos diferentes, dentro de uma comunidade indígena, dentro de uma comunidade quilombola, etc., 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 seguindo. Você disse que sabe muito, lagartixa sabe mais, ela sobe na parede, coisa que você não faz. Lá em casa tem uma gata, quando come, lambe a unha, tem uma cachorra velha que serve de testemunha. Versinhos, estrofes que eu fui apanhando em vários livros, e que apresento a vocês. minha gente vem a ver coisa que ninguém viu, minha gata pôs um ovo, minha galinha pariu. Por favor, olha, o primeiro documento de um desafio de cantadores, eram feitas, era feito o desafio em quadras. Vou fazer-lhe uma pergunta, seu cara de urupema, quero que você me diga quantos ovos põe a Ema? Quantos ovos põe a Ema? A Ema nunca põe só, põe a Ema, põe a filha, põe a neta e põe a avó. Serrador, era o nome do poeta com o qual o outro dialogava, num pingo d'água, eu quero ver se te afundo, diga lá em quatro pés, quatro versos, as coisas leves do mundo, sendo coisa que na terra pena papel algodão, sendo coisa do outro mundo, alma fantasma, visão. Agora, vocês vejam a prosódia, sendo coisa que na terra pena papel algodão, sendo coisa do outro mundo, alma fantasma, visão. Observe como o ritmo do baião estava no inconceito, porque eles faziam isso com a violinha. É. um pouco mais lento, porque não dá para tirar verso com essa carrião. Depois a gente vai ver como é que essa rítmica africana foi se inserir dentro desse contexto. não é? Vamos seguir. Cecília Beirelles, a quadra, ela não é, não foi de utilização unicamente dentro do mundo da corrente cultural popular. Eu vou usar os meus termos, está certo? me permitam. Ela é utilizada também pelos poetas que se filiam à corrente ocidental de cultura também. Eu tenho muita dificuldade de dizer, por exemplo, poeta erudito, uma poeta erudita e falar outro poeta popular. Por que são termos tão fora de se oporem? Porque uma poesia erudita, uma obra de arte erudita pode ser popular. quantos filmes para o Chaplin, por exemplo, é uma coisa altamente sofisticada e se tornou popular no sentido de que é percebido por todo mundo em diferentes gradações. E, ao mesmo tempo, uma obra popular pode se tornar erudita como um poema desse que eu falei e como outras manifestações. Se você for estudar, por exemplo, a nomenclatura do frevo, o desempenho de um passista é algo muito rico, muito complexo. Então, se a gente dicotomiza com essas palavras erudito e popular, não é o melhor caminho, porque são termos complementares. mas o que a gente coloca no lugar? É difícil, porque, vou dizer, uma poeta da corrente cultural ocidental, é muito longo, é meio até metida besta. Mas, veja, Cecília Meirelles, comprei lente de diamante com suporte diametista, de tanto olhar que o semblante fiquei sofrendo de vista. Cecília Meirelles, com a maioria dos poetas, boa parte dos poetas, vamos chamar de gabinete, pronto, de gabinete, tem o hábito de rimar a primeira com a terceira e a segunda com a quarta. cruzaste a noite chuvosa de maneira muito rara, viu-se um rio cor-de-rosa e dentro uma estrela clara. Cecília Meirelles tem em vários, em alguns de seus livros, coletâneos, às vezes, de tropas, de quadras, independentes, assim, uma das outras. Eram trovões nos espaços, era chuva no jardim, era noite nos teus braços, era o luar perto de mim. Pode passar. Não, isso aqui. Tudo bem. O poeta Fernando Pessoa foi um mestre na quadrinha. Se vocês derem uma googlada aí, vocês vão encontrar o Quadras Augusto Popular. A Mária não ter ciúmes não é querer bem, quem não zela o bem que ama, muito pouco amor lhe tem. Veja uma terceira. O que sinto e o que penso de ti é bem e é mal. É como quando uma xícara tem o Pires desigual. Ou seja, é algo que a gente fica tumultuado por dentro. Se eu pudesse te dizer o que nunca te direi, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. Vamos seguir. Olha, na canção popular brasileira é o que mais não falta, não é? Esses moços, pobres moços, ah, se soubesse o que eu sei, eis aqui esse sambinha feito em uma nota só. Olha, os bostonovistas, não é? Luiz Gonzaga, Geraldo Pereira, você só dança com ele, diz que é sem compromisso, é bom acabar com isso, não sou nenhum pai João, por favor, pode passar. E aí, gente, a gente chega numa outra estrofe, a gente chega na cestilha. Nessa vida atribulada, o camponês se flagela, chega em casa à meia-noite e tira a tampa da panela, vê o poema da fome escrito no fundo dela. Forte, não é que chanta? Urubu espera um ano até morrer um zebu, carcará é diferente, pega mata e come cru, que carcará não é beijo, do jeito que urubu. Essas duas estrofes, gente, eu peguei e transcrevo de um livro de poetas semi-analfabetos do sertão. É um livro publicado na região de Patos, eu tenho muito contato com os poetas e as pessoas que promovem as cantorias e estou sempre à par das publicações, mas elas não chegam, sequer chegam os livros às capitais, como João Pessoa, como Recife, ficam restritas mesmo à região periférica. E isso faz com que a gente praticamente não conheça esse universo. e o que é a cestilha? A cestilha é um pequeno prolongamentozinho da quadra. A rima é a mesma coisa, dois versos a mais. mesma coisa, rima consoante, sete sílabas, tudo igual, só mais dois versos. Pode seguir, por favor. Eu comparo a nossa vida com aquela dobra do S, uma ponta que sobe, outra ponta que desce e a volta que tem no meio, nem todo mundo conhece. Pinto do Monteiro. Quem fez o computador tinha bom conhecimento, composto por três palavras, computador, belo invento, se faz de preposição, meretriz e sofrimento. É muita argúcia, não é? Dois grandes poetas, dois mestres da poesia, da cantoria de viola, como a gente chama também, não é? Esse gênero. O Pinto de Monteiro, já falecido, poeta extraordinário aqui de um tirocínio fabuloso, péssimo na cantoria, desafinado, nem sabia colocar a mão, ele botava aqui o violão só por botar, era uma petricho. Mas não tinha que eu enfrentasse e saísse, se saísse bem, não é? Porque ele era, ele era, inclusive, ferino, não é? Muito astucioso. E o Oliveira de Panelas é um poeta de, é um septuagenário, não é? Mora, é da cidade de Panelas, é interessante que os poetas têm uma semelhança, assim, com os filósofos gregos, não é? Eles marcam muito, Heráclito de Éfeso, por exemplo, Monteiro, essa idade do Nasceu, o nosso Pinto, o nome dele, Antônio, não, Severino Pinto, e Panelas, na cidade da Paraíba, nasceu o Oliveira, que eu nem sei qual é o primeiro nome, esse é a verdade. Seguindo, isso eu peguei numa cantoria atual, não importa por qual, ouviu o verso, chegue ao leitor, se impresso em tipos móveis, fax ou computador, importa sim que traduz o espírito criador, sou vato moderno, pois uso a tecnologia, mas procuro ficar fiel a minha filosofia de manter toda a estética secular da poesia. Então, hoje, a poesia dos últimos dez anos para cá, não, mais tempo, acho, de uns 30 anos para cá, essa poesia sofreu um crescimento no sentido do conteúdo, uma ampliação, porque, habitualmente, a gente acredita essa poesia em uma natureza quase que absolutamente rural, sertaneja, mas isso apenas reflete o conteúdo em que essa poesia é revelada. assistindo e independe se fale do homem rural, se fala aqui do homem lá da Praça da Sé. E, hoje, com a internet, a coisa mudou completamente, inclusive, há debates, pelejas feitas, realizadas por meio de, aqui, na hora, WhatsApp. Por exemplo, os cortadores de cana da região da Mata Norte pernambucana, muitas vezes, na hora do recreio, que é a hora do almoço, enquanto estão cortando cana, ficam tendo versos em zap, um para o outro, os versos dos samba, os chamados de samba de maracatu. Seguindo? Pode falar. E aí, pode seguir. Aí, nós chegamos a uma, vou mostrar, uma variante da cestilha, que é a chamada gemedeira. O que é a gemedeira? É um verso, é uma estrofe de seis versos, igual à cestilha, só que, entre o quinto e o sexto, tem um gemido. Ai, ai, ui, ui. Hoje, todo mundo geme, o empregado, o patrão, geme, o moço para casar, geme, o ladrão na prisão. Eu também tenho gemido, ai, ai, ui, ui. No fim da prestação. O vovô gemeu, com o vovô, dois velhos que conheci. Papai gemeu, com a mamãe, com certo tempo eu nasci. E com o gemido dos dois, ai, ai, ui, ui. Olha eu escrevendo aqui. Por favor, pode passar. Aí, nós, então, chegamos no na setilha. O que é a setilha? Sete versos. É uma estrofe, também, nativa. Eu não encontrei, por exemplo, nos tratados de versificação. portugueses, e nem brasileiros, não é? E ela é armada da seguinte maneira, rima o primeiro com, ó, baralho tem quatro ases, quatro duques, quatro três, quatro cinco, quatro quatro, quatro oito, quatro seis, quatro noves, quatro sete, quatro damas e valete, quatro dez e quatro reis. eu duvido que ele tenha feito isso de improviso, isso foi de gabinete. Inclusive, a palavra quatro, quatro, quatro é ruim de a gente oralizar, não é? Então, ali, rima o segundo com o quarto e o quarto com o sétimo e o quinto com o sexto. Então, observem, é uma poesia que não perde, não se desapar da rima e da métrica. Eu briguei com o cabra macho, mas não sei o que se deu, eu entrei por dentro dele e ele entrou por dentro dele. E no zoadão daquele, não sei se eu era ele, nem sei se ele era eu. Bem, não vamos seguir agora, eu acho que vou fechar com, por favor. Aí temos aqui o o quadrão. Essa já é uma forma mais sofisticada. Essa forma foi tirada de empréstimo da poesia romântica, da poesia de gabinete dos poetas românticos. Por exemplo, Castro Alves utilizava essa forma poética, usou em vários seus poemas. Eu acho que o navio negreiro está escrito nessa forma. ou seja, rima uma delas, porque há duas maneiras, há uma variante. Rimam os três primeiros entre si, o quarto com o quinto, o sexto com o sétimo, e o último é um é uma frase mote, vamos usar assim. Nos oito pés a quadrão. Ou seja, o quadrão, é interessante, não é que o o povo, ele é muito objetivo na sua classificação. Por que quadrão? Porque reúne duas quadras. Oito. Quadrão. E o interessante é que o quadrão está sempre associado a uma frase mote no final. Ao meu quadrão mineiro, ao meu quadrão pernambucano. Por quê? Eu não consigo, não consigo ainda desvendar esse mistério. E com os poetas que conversei, nenhum deles ainda também me explicou a razão. A madrugada está fria e breve, amanhece o dia para acabar a nostalgia, dissipar a solidão, expulsar a escuridão, devolver a claridade e despertar a cidade nos oito pés a quadrão. Seguir, por favor. Da causa vem o efeito, do pudor vem o respeito, da razão vem o direito, do trabalho vem o pão, do mestre vem o ensino, do homem, vem o destino do louco desatino nos oito pés do quadrão. No próximo encontro em segmento dessa poesia, para a gente chegar até no Galopo Abiramar, eu vou deixar como ponto de suspensão o seguinte, uma das cantorias mais célebre, uma das pelejas mais comentadas, talvez a peleja símbolo, o padrão, padrão não, não é problema, a peleja símbolo realmente, né, corresponde àquela que foi realizada entre Inácio da Catingueira e Francisco Romano do Caluete, ele nasceu na região do Caluete e Inácio na região da Catingueira, todas essas regiões, no geral, eram próximas a córregos ou rios, por razões óbvias, os povoados e os arraiais nascem próximo a essas também chamadas ribeiras, e o negro Inácio, estamos aí em mil, repito, oitocentos e setenta e quatro, ainda não tinha ganho a sua, ao que tu diria que a sua alforria, Catingueira fica na região do sertão paraibano de Patos, na região que eu visitei esse ano, já tenho visitado muito, esse ano fui até o sítio onde provavelmente o Inácio da Catingueira nasceu e faleceu, moradores da região me mostraram então ainda o local onde existia a casa dele por conta de pedregulhos que ainda existem pelo chão, e o Inácio ele era improvisador, mas ele improvisava com o pandeiro e por quê? Um poeta negro, um poeta escravo, nunca que chegaria a ter uma viola, como tinha o serrador, o poeta Inácio provavelmente era um improvisador dentro dos limites da fazenda ou sítio ou talvez engenho de açúcar onde ele vivia, porque a presença negra no sertão não foi tão intensa como no litoral, mas ela foi sim, foi significativa, o engenho de açúcar pequeno, pequeno engenho, a plantação, o algodão, e os poetas então desse universo, eles se utilizavam muito do pandeiro, que é o mesmo instrumento utilizado pelo coquista, pelo embolador, que a gente vai ver isso à tarde no curso, que não haverá tempo para a gente ver isso aqui hoje. Então, era um poeta afamado ali dentro daquele mundo rural e o romano era um poeta afamado dentro do mundo ali cidadino de patos. Essa peleja se deu no mercado de patos, um dos lugares de maior circulação de uma cidade. Hoje não existe mais, hoje existe uma igreja, uma ruela, de um lado fica a igreja, uma igreja, e do lado aqui fica uma casa. Eu visitei até, o mercado está em outro lugar. E essa peleja, ela é tida assim como uma peleja que durou uma semana, vários dias, o que é lenda. Não se tem, é difícil uma peleja durar mais do que um dia propriamente, um dia longo às vezes. E aí, alguns poetas populares, algumas pessoas transcreveram estrofes, versos dessa peleja, dessa peleja, outros recriaram-na. E assim, então, nasceu um caldo aí muito rico, que a gente não sabe até onde é lenda, até onde é ficção, recriação, e fato real. De qualquer maneira, há uma cantoria que se espalhou mais do que as demais, e que ela tem uma coisa muito curiosa. ela é toda feita em cestilha, e num certo momento, o Inácio se dirige para o serrador e fala, não, para o Romano, Romano, não, o Romano fala para o Inácio, Inácio, vamos parar, estou com dor de cabeça, preciso de algum repouso antes que o dia amanheça, estou com a cara de sono sem ter mais quem me conheça. Sua doença, seu Romano, está muito conhecida, melhor rasgar o tubo antes que vire ferida. O rei, por perder o trono, não deve perder a vida. Tem uma coisa que eu devia ter dito antes, ter lido as estrofes, que é a seguinte, como é que um poeta pode fazer uma cantoria com o outro se um está em um pandeiro e o outro está em uma viola? O que é que poderia haver de comum para que esses dois cantassem juntos? É aí? O baião, o ritmo. Porque o mesmo ritmo da embolada, o mesmo ritmo do pandeiro nas cantorias, é o mesmo da viola. ou seja, testemunhando a presença de base africana através do baião. O baião foi um ritmo que se plasmou intensamente na região, em grande parte da região nordestina, das capitanias iniciais de Pernambuco e da Bahia, porque as capitanias, essas duas, eram regiões grandes, a capitania de Pernambuco. Pegava um pedacinho de Minas, pegava a Bahia, não existia lagoas, era um continente cultural. O Rio São Francisco teve um papel muito grande na transmissão dessas formas, a par daquilo que eu lhe falei, das migrações negras, dos depois mestiços, etc. Então, o baião se funda, se afirma de uma maneira absolutamente fundamental, acachapante. Pois bem, eles estão cantando, pode passar, aí, de repente, o serrador, o romano se dirige para o Inácio com essa estrofe. Latona, Sibeli, Réa, Íris, Vulcano, Netuno, Minerva, Diana, Juno, Amfetrite, Androcea, Vênus, Climênia, Amalteia, Plutão, Mercúrio, Teseu, Júpiter, Zoiper, Perseu, Apolo, Séries, Pandora, desata agora, o nó que romano deu. Eu, infelizmente, por um lapso meu, não coloquei o que é que Inácio responde. Não, mas eu vou dizer para você, e vai ser agora. Ele diz o seguinte, se eu romano desse jeito, eu não posso acompanhá-lo. Se desse um nó em martelo, viria eu desatá-lo. Mas como fui em ciência, cante só que eu me calo. Ou repete, se eu romano desse jeito, eu não posso acompanhá-lo. Se desse um nó em martelo. Então, é o seguinte, é uma cestilha meio enigmática, porque o que era martelo? Martelo, no mundo da poesia da época, era um embate entre dois cantadores. Um embate com essa característica desafiante, ferina, de querer vencer o outro. Daí o nome não existe, a palavra martelo era muito apropriada. Daí o nome daquela estrofa, martelo aglopado. Ou seja, era um martelo, era uma estrofa, era uma poesia dialogada. são palavras que, às vezes, a gente quer colocar em uma determinada pista muito pequena de compreensão, mas são palavras que têm um sentido maior, mais ambivalente. Então, martelo tem esse sentido. Se desse um nó em martelo, ou seja, se desse um nó em peleja, feita aquela, por exemplo, do que a gente viu lá, daquela quadrinha, falando onde é que tem o que ele fala, há uma fantasma, ou seja, fazendo uma adivinha para outro, se o romano fizesse alguma coisa que obrigasse a ele a responder, eu viria a desatá-lo. Mas, como foi em ciência, canto só. Então, o que é que ele faz? Ele cita como o romano era um poeta mais instruído, e poeta mais instruído quer dizer o quê? Poeta que tinha acesso a determinados livros que circulavam na época, como, por exemplo, os almanacs astrológicos. Então, esses almanacs astrológicos traziam o nome de mitos, dos mitos gregos. O Lunário Perpétuo, por exemplo, era um desses livros. Então, eram formas que eles tinham de conhecimento. Eles decoravam aquelas histórias, aqueles temas, e, na hora da cantoria, eles injetavam aquilo. Então, ele sai-se com essa ruma de entidades gregas. Desate agora o nó que Romano lhe deu. Aí é que ele diz, cantar ciência para o poeta era cantar sabedoria. Não quer dizer ciência no sentido que a gente sabe ciência, um fato científico. não, era cantar coisa que, para ele, era impossível de ele saber. Ele, provavelmente, até o Inácio, fosse um homem, talvez, até analfabeto. Tudo bem. Mas o que é mais interessante, é uma coisa que não foi notada, até onde eu saba, por quem estuda esse universo, e me desculpe aqui o ar presuntivo, é que é uma estrofe diferente e a única. E, pela documentação que eu tenho, é a primeira vez que, no sertão, essa estrofe, que é o quê? Quem diria o que é que ela é? é uma décima de sete sílabas. Então, ela é uma décima de sete sílabas que, como vocês podem presumir, tem alguma coisa a ver com aquela décima lá que a gente viu no começo da aula, que é uma indecassílabo, que é uma décima de onze sílabas. sendo que aquela lá tem onze sílabas e tem uma prosódia que lhe é peculiar. Papá, 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 e eu falei também do martelo agalopado, que, embora nós não vimos, não tenhamos visto aí na tela, mas que tinha acentuação na terceira, na sexta e na décima. então, a gente presume que a gente está visitando uma família de modalidades, a família das décimas. Sendo que o pulo aí é muito grande, aquele pulo de uma cestilha para essa décima. Ou seja, não há como a gente presumir que essa décima nasceu de uma cestilha. Se ele tivesse feito uma décima rimando o segundo, o quarto, o sexto, oitavo e o décimo, tudo bem. Mas uma décima com tal complexidade, como é que isso foi bater com os costados no sertão? como é que isso foi para lá em 1874? E para arrematar uma peleja, provavelmente o romano já estava tão acossado que ele disse, solta essa aqui que ele não tem como sair, porque era um poeta, isso já é um outro fato significativo, era um poeta mais da roça, do terreiro, enquanto que romano era um pouco da cidade. Então, isso tem um diferencial que, na próxima aula, no próximo encontro, a gente vai, então, enfrentar. Bem, eu ia dar um pouco do romanceiro, esse mundo é um mundo muito vasto, cada departamentozinho desse, a dança, a coisa, requer vários, vários encontros, são minicursos, mas eu acho que dentro de uma visão geral, é possível saber o espírito dessa poesia. E agora, como disse o Inácio, agora eu me calo, e se você tiver alguma questão que eu possa responder, eu estou, então, à disposição. Ah, eu posso começar? Pode. Não estou educada, mas é que eu não estou resistindo. Olha, essa última citação, então, Malnobra, agradeço por tudo, por toda essa exposição, estou aprendendo muito com você. Essa última citação, você sabe que eu trabalho com o Plauto, o autor do século III antes de Cristo, um ator de comédia, que escrevia para o povo baseado em textos gregos que já eram escritos no gabinete, digamos assim. Ele escrevia de gabinete, mas imitava a improvisação, ele tentava passar, trazer ao palco aquilo que havia nos espetáculos populares da época. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque em Plauto, a gente tem uma passagem, na peça Bakhtis, em que há um aluno elencando vários deuses, citando vários desses aí, eu acho que começa, inclusive, com Latona também. E ele faz isso para desbancar o professor dele, para dizer, olha, eu sei e tal, e ele faz isso. Não é interessante essa? São justamente vários dos deuses que estão sendo citados aí. Não estou dizendo que isso veio dessa peça. mas pode ter até uma certa, é um parentesco até longínquo. Como vocês vão ver, eu só vou, essa estrofe aí, só para vocês saberem, porque eu não quero tirar o impacto da próxima aula, ela tem mais de 500 anos. O primeiro documento dela é do século XVI. Pois é, então pode ser que haja mesmo... Pois é, que há nos procedimentos. De toda maneira, os termos, vários deles se repetem nessa passagem, eu vou trazer para você e para quem quiser. Mas, de toda maneira, é um procedimento de elencar mitologia, que era algo que se estudava na época, e o nome dele, essa peça é uma peça romana, embora seja baseada em textos gregos, e o nome desse cantador romano, não deve ser à toa também, não sei. O nome dele? O nome dele é romano, a peça é romana. Estou tentando aqui. Ah, sim. Não é? É interessante essa... Muito interessante. Essa coincidência. É, e isso... E aí tem uma outra questão que me chamou muito a atenção na sua fala, é a questão dos vários sentidos de popular. Você está sempre tematizando isso, não é? Duas... Quer tirar a... Eu acho. Os vários sentidos da palavra popular. O que é popular? É o que agrada ao povo, é o que vem do povo, é o que está popular e muito disseminado, não tanto, às vezes, por essa origem, mas pela disseminação. muito interessante essa... É, a palavra popular é uma palavra que merece uma digressão grande, não é? Porque... Mas deixa eu ver vocês, que a gente pode, depois, em outra ocasião, falar sobre essa questão da palavra popular, que a Isabel está um bem-nosco. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode passar o microfone para gravar, não é? O dúvida, o comentário. Parece que também ele quer falar depois ali. Está ligado? Está. Bom, como diz lá no... Eu sou da região de Patos, de Inácio da Catingueira e conheço essas histórias desde pequeno. Agora, eu vou jogar uma fincada, como se diz no... O povo vai para isso. É bom. Uma fincada. Há três anos, o Emicida fez um vídeo chamado Inácio da Catingueira. E ele faz uma referência ao Inácio da Catingueira, um pouco por conta do negro, das lutas negras, dele ter sido um escravo. E aí a minha fincada é o seguinte. O que é que isso tem? O que é que o hip-hop, o que é que... O rapta... O hip-hop, que é o tipo de poema, de poesia, que o Emicida faz, e que outros fazem. onde é que ela se encontra com a nossa poesia de peleja? Bom, ela se encontra justamente no fato de ser uma poesia de peleja. Ele chama... Ele chama até batalha, como o slã também. Agora, formalmente, tem muito pouco ou quase nada em comum. Porque, vocês viram, a poesia improvisada brasileira, ela é totalmente, é completamente feita, sobretudo, em redondilhas e com rimas. Mesmo nas mais simples, no cururu, no calango, do cateretê, em todas, são versos de sete sílabas rimados entre os versos pares. Não sai disso. Com algumas características curiosas, por exemplo, vamos rimar em ãão. Então, os poetas de rima fazem aquelas suas tiradas sempre usando a rimeião ou em outras rimas. Mas é a redondilha maior e é o verso rimado. O rap, ele não tem uma obediência ao metro. Ele tem uma obediência às rimas, como chaminha as rimas. E essas rimas não são também dentro do contexto da rima consoante, não é essa obrigatoriedade. Pode ser uma rima atuante, é uma rima um pouco mais livre. Quando estou falando essas diferenças, não estou nem aumentando uma, nem diminuindo a outra. Estou apenas caracterizando. A rítmica na poesia popular brasileira improvisada é uma, a rítmica do rap é outra. A rítmica utilizada nessas formas poéticas populares brasileiras tem uma presença afro-brasileira que não é a mesma dentro do rap. Um tipo de sincopado, os próprios instrumentos que acompanham. a embolada é um exemplo fantástico do que é essa poesia improvisada popular brasileira. Então, acho que essas são diferenças, são diferenças mesmo. É com você, por exemplo, também, porque essa poesia improvisada existe em várias partes do mundo. é uma coisa que nasce muito nasce dentro de culturas que se fundam. Ela falou da cultura grega, a gente não sabe como era, como é que essas palavras circulavam formalmente na poesia grega. Então, para ser bem sucinto, na resposta é assim que eu vejo. bom dia, obrigado pela palestra. Eu tenho duas perguntas, na verdade, se ficar muito longa pode só responder uma se for necessário, mas uma eu fiquei encucado com essa última forma da rima, se ela é igual porque eu não peguei aqui para anotar o quadrão, se é exatamente o quadrão ou se é distinta. E também se o quadrão era comum em algum outro caso ou se esse é meio único de improvisar nele ou se era mais aquela poesia de gabinete, como você disse, que tinha o Castro Alves e tudo. Tá. Deixa eu responder logo essa porque aí... Então, na verdade, qual é o seu nome? Renato. Renato, eu não identifiquei essa forma com o quadrão, eu identifiquei com o galope e a beira-mar. Por quê? Porque o quadrão são oito versos e o galope e a beira-mar são dez. Então, quando eu falo até que existe uma família das décimas e quando eu falo décima, quer dizer dez versos. Então, onde é que está a semelhança dessa aqui com o galope e a beira-mar? Nas rimas. As rimas acontecem exatamente nessa mesma frequência. Primeiro com o quarto e o quinto, segundo, terceiro, sexto e sétimo com o nono e o oitavo e o nono, com o décimo e o oitavo e o nono entre si. Então, essa é a frequência dessa coisa. O quadrão é, sim, é uma forma tirada, além de gabinete, tirada no improviso. Não é muito comum, como outras formas, por conta até da solicitação rímica dela. É uma rima de três, três, dois, dois, muito complicada. Mas, os poetas tiram o verso improviso. É porque exige um planejamento no improviso, até quase. É, Então, só desculpa para esclarecer, para eu marcar aqui o quadrão, seria A, B, B, A, C, C, A, é isso? A, B, A, B, você quer colocar para mim novo, por favor, mais para trás um pouquinho? Mais, mais, aí, aí, pronto. Não, volta, mais para trás, pronto, aqui. Pronto, essa é a fórmula. A, 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 B, B, C, 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 B. Segue, por favor. Pronto, não, volta, pronto, aqui. E tem também essa variante, A, B, C, 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 Quem for fazer o curso, eu dou mais tarde, a gente anota isso num caderninho, a gente vê isso mais detalhadamente. Maravilha, obrigado. Alguém quer fazer mais uma questão? Bom, se não tiver, eu tenho mais uma pergunta. Então, faz. Desculpa monopolizar aí. Não. Não, foi uma outra coisa que você falou relacionada ao flamenco e a influência moura na Europa. E eu me interesso muito por choro e aí por tabela pelo fado, assim, né? Eu fiquei pensando, o fado, às vezes, eu vejo muita influência árabe também, assim, né? Não sei, você considera o flamenco mais disseminado e mais contaminado, entre aspas, pela cultura árabe, assim, do que o fado? Ah, muito mais, porque, inclusive, o fado, Renato, né? O fado, provavelmente, tem uma presença brasileira muito forte. Já existe estudo, Ramos Tinhorão, por exemplo, ele tem um livro dedicado a provar a presença da rítmica brasileira no fado. Inclusive, há citações de viajantes falando do fado como se falasse do batuque. As palavras utilizadas para nomear formas rítmicas, como do batuque, são batuque, samba, lundu, fofa, fado. Então, essas palavras já eram utilizadas, e o baião, né? Todas elas circulavam para nomear um ritmo que provavelmente fosse o nosso baião. Então, ao mesmo tempo, existem portugueses que não aceitam essa defesa, né? Eu tenho um livro grosso lá de um Alberto Sardinha, que contesta o que Ramos Tinhorão diz, né? Mas, eu, pessoalmente, acho que isso é birra de português. Eu acho que o fado tem muito da presença afro-brasileira, né? Então, pessoal, vamos fazer uma paradinha, porque muitos vêm mais tarde, daqui a pouco. A gente vai ali, então, tomar um suco com a galinha a cabidela. Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto